Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Então aí eu vou gravar uma rotina com vocês aí lá no sítio, tá? Que a gente foi, tá? Sítio do meu tio, meu pai cuida de lá e a gente foi aí assar uma carninha com a família, tá? Lembrando que eu não bebo bebê de alcoólica, nem eu nem meu marido, porque a gente é crente, tá? Ali, meu pai também não bebe, ali só quem bebe é meu irmão e minha cunhada, tá? Aí a gente tava fazendo fogo, minha cunhada e minha sobrinha, gente, aí, né, a gente foi aproveitar esse dia. Aí a gente começou a lavar, né, o negócio pra essa carne, eu postei antes, tá, gente? É porque eu nem me programei, só gravei, sabe? Só gravei. E, claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer um 24 horas, comentem aqui bastante, tá? Me ajudem a crescer aqui no TikTok, tá? Nos outros app também, tá? Porque eu gosto muito, sabe, de gravar. É o meu sonho gravar, sabe? Só que eu não sei gravar, gente. Eu, tipo assim, sozinha, não tenho ideia, sabe? Então a gente saiu, aproveitei a gravar, gente, e foi um dia muito bom, sabe? Que a gente se divertiu bastante, sabe? Então o que eu falo pra vocês, gente, a família é tudo, né? É muito bom, sabe? Sair com a família. Você não precisa se divertir em festa, beber, pra se sentir feliz. Vocês vão ver, se eu continuar gravando meus vídeos assim, vocês vão ver que eu vou estar sempre feliz. Já passei com ansiedade, depressão. Então é isso que é minha terapia, gente, gravar vídeo pra vocês, tá? Eu até tenho consulta no psiquiatra dia 21. Se vocês quiserem comentar muito aqui nesse vídeo, eu posso gravar pra vocês indo. Posso começar a gravar direto pra vocês aqui. Já comentem qual vídeo vocês querem. Tem a minha cunhada pra gravar. Tem o meu primo, a gente tá pensando em gravar vídeo agora sábado, tá? Tem o meu irmão, meu marido, pra gente gravar vídeo. Comentem aqui desafios, trollagem, o que vocês gostam, gente, tá? Pra vocês me ajudar a eu crescer aqui, tá? Eu fico muito feliz por cada um que curtir, cada um que me ajudar, cada um que compartilhar, cada um que comentar bastante, tá? Porque cada comentário, cada curtir do TikTok entende que vocês estão gostando do vídeo. Aí ele manda pra mais e mais pessoas, tá? E a gente tem uma família muito humilde, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de a gente. Hoje o nosso almoço bem básico, aqui tem só um pouquinho de carne, umas 4, 5 carinhas. Pra gente comer com pão. Quem bebe cerveja, toma cerveja. E quem toma coca, coca, minha coca. E eu tô tomando coca, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar ver nossa rotina cada dia mais, tá? A minha cunhada, ela veio passear, mas ela mora na mesma cidade que a gente. Ela trabalha, né? Então, no sábado, no domingo, ela falou que vai me ajudar a gravar vídeo. Então, comentem aí que vídeo vocês querem, tá? Minha sobrinha e minha filha. Comentem se vocês acham ela parecida. Todo mundo acha elas duas muito parecidas. Acho que são homogêneas. Aí eu tava trocando uma ideia com a minha sobrinha, né? Conversando com ela. E ela comendo a linguiça mais grande que ela, né? Aí ela tá com a faca, gente. A mãe dela já tirou a faca da mão dela urgentemente, né? Então, foi um dia muito bom mesmo. Um dia maravilhoso. Que eu tenho certeza que... Eu acho que foi o dia mais feliz, assim. Sabe? Que a gente teve. Porque eu com crise, gente. Nossa! Pai? É rosa! É? É rosa! É rosa! É rosa! Eu só entendi isso aqui que ela tava mostrando pra vocês. É rosa! É rosa! Você gostou desse, né? Já comeu, mano? Mas ela comeu. Então, aí, gente, já tava começou a lavar as coisas, né? Limpar as coisas pra gente ir pescar, né? Já deu certo, gente, também. Aí, meu cunhado mostrou um pouco pra vocês. Aí, já era lá no rio, já, gente. Rio bonito. A gente pescou bastante peixe. Eu nem gravei muito porque eu pensei que nem ia... Mas nem ia pescar nada, sabe? Eu tava desistindo. Eu já tava querendo ir pra casa, já. Foi do nada que começou. Meu marido pescou um e caiu o peixe. Quem será que vai pegar o primeiro peixe? Jefe, Matheus ou a Sueli, que tá lá no fundo, Cacias? Afastam as suas poças aí. Já desistiu de lá. Tá voltando pra cá. Não conseguiu nada. Aqui, meu filho, eu tava gravando, gente. Uau! Tá pescando qualquer já pega. Eu acreditei que era ele que tava gravando. Quer ver, vai aparecer ele aí a testina dele. Olha, sorrisão do piada. Eu sabia que tava gravando. E tá cheiro, parece um paparinho com a boca aberta. Gente, a gente tá aqui pescando ainda, né? E eu ainda não consegui pegar nada. Então, assim, eu tava conversando aqui com minha cunhada, meu irmão, meu marido. E a gente pode convidar mais gente pra vir com a gente, sabe? A gente fazia 24 horas aqui. Entende? Fazia 24 horas aqui. Aí a gente, né, traz os negócios pra gente colocar ali. Se vocês gostarem desse vídeo, comentar bastante, curtir bastante. A gente faz um 24 horas aqui na beira do açude. Então, gente, o meu marido pegou o primeiro, mas escapou. Então, o Matheus, meu irmão, pegou. Traga mais perto, Matheus. Olha lá, ó, gente. Traga aqui. Traga. Traga aqui, Matheus. Olha a boca, a linha. Consegue lá em cima pegar um bardo, Nico? Onde? Onde eu vou? Vamos buscar um bardo, né? Vai lá, então. Tadinho. Ó aqui, ó. Esse aqui eu pesquei, gente. Acho que tem mais. Obrigado.